Boa tarde, sejam bem-vindos à quarta e última sessão do programa paralelo da exposição Flashback Carrilho da Graça, que encerra amanhã ao público. Vai abrir este momento em encerramento a curadora da exposição, Marta Sequeira, a que segue uma conferência do arquiteto João Luís Carrilho da Graça com o tema Wedding Forward Motion. Obrigada a todos por estarem aqui hoje. Muitos estiveram na visita guiada à exposição, uma das últimas. Amanhã ainda temos mais uma, feita também pelo João Luís Carrilho da Graça e por mim, às 11 da manhã, para os que daqui não estiveram na visita guiada. Para nós é um fim de semana muito especial, porque é o facho deste ciclo da exibição desta exposição, que foi uma exposição muito especial para nós e imagino que também para a própria Casa da Arquitetura, porque de facto esta exposição foi organizada no contexto do depósito do acervo de João Luís Carrilho da Graça na Casa da Arquitetura. É uma exposição essencialmente retrospectiva, não propriamente mostrando o acervo, mas procurando explicar a forma de João Luís Carrilho da Graça projetar e para o explicar foi necessário não só ter uma série de peças do seu próprio acervo, do acervo que está depositado aqui na Casa da Arquitetura, como também uma série de outras peças que são referências para a sua obra muito relevantes e que foram então aqui convocadas numa espécie de reconstrução hipotética do pensamento de João Luís Carrilho da Graça. Tivemos aqui também uma série de, um programa paralelo que foi composto por momentos com formatos muito diferentes, com debates, com lançamento do catálogo, com até uma maratona flashback, onde vários dos que estão aqui presentes chegaram a participar. E hoje temos então o último momento em que pareceu que seria interessante o próprio João Luís Carrilho da Graça dar uma conferência sobre o seu trabalho. O João Luís Carrilho da Graça normalmente, e quando se colocou esta questão de se fazer uma exposição retrospectiva, eu própria já tinha comissariado uma outra exposição sobre a sua obra na Garagem Sul, Centro Cultural de Belém, não fizemos propriamente uma exposição retrospectiva, mas aquilo que se procurou nessa altura foi observar a obra de João Luís Carrilho da Graça a partir de uma questão particular, uma questão particular, mas que se consegue generalizar a todo o seu trabalho, que tem a ver com a relação que os seus projetos estabelecem com o território e com uma leitura do território. Neste caso, o desafio era o de fazer uma exposição retrospectiva. E o próprio João Luís Carrilho da Graça dizia, logo desde o princípio, que era um pouco avesso a olhar para trás, ou seja, que passou a vida toda a olhar para a frente. E, portanto, não me espanta que tenha escolhido como título para esta conferência Within Forward Motion, ou seja, precisamente evocando esta ideia de olhar para a frente. Na sua conferência irá mostrar, não propriamente, os projetos que tivemos oportunidade durante estes vários meses de analisar aqui na Casa da Arquitetura, na exposição Flashback Carrilho da Graça, mas de mostrar uma série de concursos que foram, desde sempre, um grande espaço de invenção. Ou seja, João Luís Carrilho da Graça acabou por se referir muitas vezes ao arquiteto como uma espécie de esportista, que precisava de treinar continuamente para conseguir verdadeiramente estar em alta competição. E, portanto, os concursos foram ao longo de toda a sua vida, também porque a maior parte da sua obra é constituída por obra pública, feita a partir de concursos públicos. E muitos deles que são ganhos, outros que não são ganhos, mas todos eles, e como inclusivamente podemos, temos a oportunidade de ver na própria exposição, muitas vezes quando os concursos não são ganhos, ou mesmo quando eles não são ganhos, não é nada que se perde, porque é um manancial de produção de conhecimento que se mantém e que depois acaba por ser reinventado e reutilizado em outros projetos. Portanto, aquilo que nos vem aqui hoje explicar é precisamente uma leitura da sua obra ou da perspectiva que foi construindo a partir da participação em concursos, sendo que normalmente relativamente à obra de um arquiteto, aquilo que é mais conhecido é efetivamente aquilo que é construído, porque é evidente, está à vista de todos, mas nem sempre aquilo que nem sempre é construído aquilo que é mais interessante e, portanto, há muitos projetos que não chegaram a ser construídos e que foram certamente muito interessantes para construir a sua lógica de pensamento. E, portanto, é precisamente isso que aqui vem hoje apresentar. Muitíssima obrigada, João Luís, e estamos todos com uma grande expectativa em relação a esta conferência. Aplausos Não sei se a expectativa não é exagerada. Tem que se ligar. Não. Já está. E tem ponteiro. Onde é que é? Aqui é para passar para a frente. E isto é o ponteiro. Ah, não. Ah, é? Obrigado. Boa tarde. Falo para esta, é que eu normalmente desloco-me, não sei se posso-me deslocar. Bom, quero agradecer as palavras sempre tão interessantes e simpáticas da curadora, que fez um trabalho notável do meu ponto de vista nesta exposição. E quero também agradecer a vossa presença e a vossa paciência. Espero não desiludir, mas não tenho a certeza. A referência ao desporto vem de um livro do Peter, de um filósofo alemão, Peter Sloterdijk, que se chama, em tradução para português, É preciso mudar de vida, e em que ele começa por explicar que um filósofo é uma espécie de atleta de alta competição da filosofia, do pensamento. Gosto imenso de discutir e de debater e fazia uma advertência deste ano. Não se metam com eles, porque é o mesmo do que jogar a bola com o Cristiano Ronaldo ou qualquer coisa deste ano. Eles estão a um nível tal que lhes vão sempre dar a volta e temos que ter o maior respeito. Eu gostei desta ideia de um exercício mais ou menos disciplinar que se passa ao nível de uma alta competição, no sentido de tentarmos sempre o melhor e, naturalmente, que a competição propriamente dita é contra nós próprios e não contra quem quer que seja que esteja a concorrer num concurso. Eu sempre, não desprezei, naturalmente, mas não dei muita importância ao resultado dos concursos e, pelo contrário, classificava o júri de acordo com o resultado que eu conseguisse obter. Se ganhasse, era um júri espetacular. Se não ganhasse, era um bocadinho pior. Quando estava ontem a preparar esta conferência, peguei num papel que um estagiário e um colega nosso que me ajuda a fazer este tipo de coisas estavam a organizar sobre os concursos que eu fiz, que foram imensos. E percebi que, ao contrário do que eu estava a pensar primeiro, era talvez mais interessante fazer um percurso pelos concursos. Curiosamente, quando penso no meu trabalho, penso em estruturas de betão, coisas relativamente sólidas, de betão ou de aço e com uma enorme, digamos, estabilidade, mesmo que aquela espécie de magia de pôr coisas em suspensão nos dê a sensação eventualmente contrária. No entanto, nos concursos, e vão perceber algumas, porque eu vou mostrar só a ponta do iceberg, nos concursos há muitas vezes a ideia de utilizar o vidro, a água, reflexões e, portanto, coisas muito mais, muito menos pesadas e massivas do que nós podemos depreender até da visita à exposição, que acabei de fazer agora outra vez. Então vamos fazer este percurso. Eu adorava que, uma vez que conheço grande parte das pessoas que estão presentes, e gostava imenso que isto fosse uma provocação para poderem colocar questões e eu poder responder, que é a parte que eu gosto mais, como talvez já saibam. Não sei se estas luzes são necessárias, porque não sei depois se veem bem as imagens e também não sei se não fico um bocadinho encandeado, mas pronto, eu aguento. A exposição acaba com esta capa e este livro, que é um livro de artista do Laurence Wiener, que eu conheci, que entretanto faleceu e tem uma obra de uma intensidade extraordinária e este título é mais parecido comigo do que a ideia do flashback e de olhar para trás. E achei que era interessante que a conferência tivesse este título. e começo com um concurso em 1999, com um projeto enorme, em que eu fui convidado em Milão. e este concurso foi guiado pelo David Shipperfield. Tive imensa pena, mas ao fim ele construiu e renegou a obra. Isto é um pouco o perigo, digamos, a viagem que os arquitetos fazem. Mesmo quando ganham, podem depois não conseguir comunicar da mesma maneira. Portanto, eu gosto imenso do concurso, do que fiz na altura. Não me vou deter demasiado nos detalhes, porque não teria muito interesse. Isto era uma fábrica de motores da Segunda Guerra Mundial. que depois foi adaptada ao Centro Cultural, com uma série de valências. Mas na altura, uma das coisas que me interessava particularmente, e que eu discutia muito, é se esta ideia da translucidez e esta ideia de se aprisionar a luz em materiais que, entretanto, iam aparecendo e que nos permitiam sentir que a luz fazia parte da arquitetura de uma maneira diferente. se era uma coisa transitória ou se seria realmente qualquer coisa de consistente que continuaríamos a utilizar no futuro. Isto era a principal discussão que eu tinha nesta altura. E o projeto passava, para além da recuperação deste edifício gigantesco que se vê aqui, pela construção de um espaço híbrido, interior-exterior, um pouco também com referência nas galerias Vitória e Emanuel, e que, depois, era utilizado para zonas de museu, zonas de teatro, que estavam no interior deste grande espaço translúcido. Estas fotografias são muito antigas, são daquela altura, 87, ou quase assim, ou 99. Não são grande coisa. Três anos depois, fiz este concurso em duas fases, para a Maison de La Pé, em Genebra, na Suíça. E, na primeira fase, fiquei surpreendido, era uma apresentação muito pequena, mas passei, passámos à segunda fase. E a segunda fase, que é mais ou menos isto, com estes pátios, que depois também foi evoluindo, numa zona muito difícil, entre uma linha de caminho de ferro e um outro espaço, e atravessado por um viaduto, a Maison de La Pé era, basicamente, um conjunto de instituições e uma universidade relacionadas com o tema da paz, mas que era, na realidade, dirigida por um conjunto de antigos generais, que eu depois fui visitando, enquanto o projeto parecia que poderia avançar, que tinham os seus gabinetes enfeitados com batalhas e armas e coisas do tipo. Este é um outro concurso, voltando só um bocadinho atrás, portanto, isto era um edifício completamente em vidro. Estes planos eram em vidro, os pátios eram em vidro, e, portanto, era como se fosse, e, aliás, tínhamos uma outra maquete, que eu agora não encontrei, que era talhada em acrílico, porque era como se fosse um volume de vidro construído. Este é um outro concurso, em 2004, para Berlim, para uma biblioteca que, entretanto, está construída, não por mim, naturalmente, mas que era, dos irmãos Grimm, uma biblioteca na Universidade de Humboldt. A organização da biblioteca, com estes espaços vazios, uma espécie de pátios, e uma densidade extraordinária. O projeto vencedor conseguiu criar um espaço interior com mais espacialidade do que estes, que são, fundamentalmente, dois, e que partem este volume. Em qualquer caso, era um projeto muito denso, mas que funcionava também como se fosse um volume de vidro acrílico, onde estavam escavados os pátios, e depois estratificados os depósitos e as salas de leitura da biblioteca. Este concurso é o segundo, não, é o terceiro concurso que eu fiz para Milão, sempre por convite, eram, normalmente, quatro arquitetos. Este foi ganho pelo Pierre Luigi Nicolini e eu fiquei em segundo lugar. Aliás, em Milão, fiquei sempre em segundo lugar, mas os concursos são, para mim, tão interessantes, o que não vou mostrar. Este é o segundo, o outro é o Parque Forlanini, que foi ganho pelo Gonçalo Birne e pelo João Nunes, e eu estava a concorrer com o João Gomes da Silva. Mas foram sempre experiências muito interessantes de relação com a cidade e de aprendizagem sobre a história da cidade. Este concurso era para uma escola e um museu da moda, e apesar de ter estado em Milão para ver o sítio num dia em que nevava e que fazia imenso frio, eu resolvi voluntariamente ignorar um pouco as questões climatéricas e imaginar que esta escola se poderia localizar no Rio de Janeiro ou em Los Angeles e imaginava que ela seria livremente percorrida entre passereles e espaços exteriores e pátios, mas depois estava a trabalhar com a Arup e, portanto, com um apoio de engenharia muito consistente que permitia responder a todas as especificações e, ao mesmo tempo, estar completamente à vontade. Em frente deste espaço, desta escola, construiu-se, entretanto, um parque que resultou também num concurso que foi ganho pela... não me lembro agora do nome, mas que é uma colaboradora do Rem Kulass que fez aqueles reposteiros da Casa da Música, que são lindíssimos e que também é paisagista e fez um espaço bastante interessante que depois eu deixava que o edifício fosse interceptado pelos eixos de circulação desse espaço verde. Esta era uma outra maquete, o duplicado. Esta está ali até na... aliás, estão as duas na exposição, mas esta foi entregue e depois nós fizemos outra exatamente igual porque gostámos imenso da maquete e ela acabou por ser um pouco o ponto de partida e ter uma grande influência no projeto do Terminal de Cruzeiros. Portanto, neste nível, tínhamos a escola e, numa zona quase subterrânea, o museu. Em 2006, portanto, isto vai tendo sempre uma ordem cronológica que vai avançando. O Hospital, um concurso em Espanha, também por convite, com o Mário Correia, um arquiteto argentino de Barcelona, para o Hospital José Troeta, em Girona. Este volume vertical é o volume dos quartos e, depois, este horizontal é o das consultas e das operações e não sei o quê, que é, basicamente, a constituição de qualquer hospital. Como noutros concursos, ficámos em segundo lugar, tivemos quase a ganhar, mas não ganhamos. Ganhou o José Luís Mateu. Penso que não se chegou a construir, porque, entretanto, mudou a junta provincial, passou da esquerda para a direita e desinteressaram-se do concurso e já não sei o que é que fizeram. Este concurso gostei imenso de fazer, não tenho muitas imagens. estava no júri aquele arquiteto de Moçambique, como é que se chama? Hei de me lembrar. E foi ele que me propôs como concorrente e tive imensa pena, naturalmente, de não ganhar, mas o projeto que ganhou era de um alemão e era um projeto muito preciso e um pouco frio. Isto é uma referência do Serra. O projeto em Haia é um sítio, assim, um quase-val, muito próximo da cidade, com um sentido de parque, no qual eu propunha um edifício mais ou menos coliente. e depois as salas de tribunal, que eu, aliás, fui visitar no Tribunal Penal Internacional da Haia. Era um bocado arrepiante. Tenho público a assistir, mas é muito complexo a organização das salas. E era um programa extremamente interessante do ponto de vista, digamos, social e político. Isto é uma das salas da audiência e eu estive numa posição mais ou menos como esta a assistir a um bocadinho de um julgamento que se estava a desenrolar no hospital, no hospital, no tribunal que existe atualmente. Este é o concurso de Serralves e, como veem, todos estes concursos utilizam muito o vidro, coisa que eu, feliz ou infelizmente, nunca cheguei muito a utilizar. Este concurso não teve sequência. Estava lá esta espécie de arqueologia industrial e eu propunha um sistema muito simples que era no piso de cima salas de exposições, no piso de baixo zonas mais comuns de interação, uma espécie de pequena mata à volta do edifício e, depois, na cave, o aspecto, talvez, fundamental, que eram as reservas de coleções que estavam defendidas. uma dupla fachada que foi muito bem estudada com uns engenheiros de Basileia com que eu tenho trabalhado e que gosto muito de fachadistas e eu acho que eu gostava imenso deste projeto. Tive pena que nem este nem o que ganhou que foi o da Ségima acabassem por se construir. e sempre por razões pouco compreensíveis. Isto é a implantação. Ali está aquela zona arqueológica e uma série de espaços no piso térreo e o Parque Verde à volta que liga com o espaço verde desta pequena capela e uma organização extremamente simples e mais ou menos evidente e um alçado, uma fachada dupla que refletia de uma forma complexa o que estava à volta interior e exteriormente. as salas de exposição tinham luz genital e eram completamente fechadas e a fachada a segunda fachada só existia em zonas que não necessitavam um rigor tão grande de climatização e de controle da umidade. Isto é um outro concurso em que eu colaborei com o Julião Sarmento utilizando duas figuras duas esculturas que numa escala completamente inusitada eu tentei várias vezes que isso acontecesse mas basicamente temos aqui o edifício atual que na altura era da PT da Portugal Telecom agora é da Altice aqui deste lado está o Liceu Camões uma praça agardinada e a minha proposta construía uma espécie de praça coberta com aqueles dois pisos em cima com uma vista fantástica e com os níveis mais da administração e depois duas três bandas três barras com os escritórios da enfim da PT este este espaço coberto podia ali vem-se um bocadinho a presença das tais duas esculturas gigantes do Julião Sarmento e este espaço coberto serviria para concertos e era assim uma espécie de espaço público coberto que praticamente não existe em Lisboa a não ser no pavilhão de Portugal da Expo e que me parecia que fazia imenso sentido para concertos de jazz e coisas desse género que eram na altura até muito promovidos pela PT e este o projeto seguia as linhas urbanísticas possíveis tinha uma certa massividade mas continha um espaço urbano que se podia imaginar com uma certa intensidade depois a PT foi à falência eu tinha uma outra imagem que não encontrei que era visto de dentro dos escritórios a olhar para a escultura e está aqui uma pessoa em verdadeira grandeza para se perceber o exagero do tamanho das esculturas e também da própria praça e eu não satisfeito ainda tinha um teto espelhado que duplicava a altura este é um outro concurso em Geneve que também não vai avançar o outro eu tinha ganho mas depois eles decidiram que não queriam construir mais tarde fizeram um novo concurso este foi ganho pelo Pierre-Alain de Oprá com o Gonçalo Birne é aqui neste sítio aqui ao lado está a Place des Nations as Nações Unidas aquela praça que tem uma cadeira com três patas o sítio é muito bonito a a Maison de La Pé agora não estou a localizar mas acho que é isto às vezes não funciona é ali ao longo da mesma avenida para baixo do lado esquerdo se formos a descer aliás vê-se aqui isto é o sítio onde foi construído este edifício da Maison de La Pé neste concurso era para aquele espaço que está ali com o verde um bocado mais alface mesmo ao lado da Place des Nations Aqui vê-se a implantação portanto o acesso faz-se a partir da Place des Nations depois há outros sistemas mas o edifício não é particularmente alto nem podia ser pela regras e tem lá dentro um espaço público muito intenso que é tem acesso a partir da Place des Nations e depois aqui vê-se a cadeira das Três Patas e o acesso a partir daqui eles pediam que a estrutura fosse em madeira e nós representámos a madeira até à exaustão e a partir daqui da entrada temos acesso a um wall onde podem acontecer também espetáculos e o acesso aos vários auditórios e sobretudo ao principal portanto isto não é assim particularmente interessante são os pisos da escola da escola de música em que as paredes de cada sala nunca podem ser demasiado paralelas como se vê e depois aqui ao fundo há umas salas de aula maiores e do outro lado uma black box que neste caso não é propriamente black porque tem vista para o lago e portanto tanto se pode fechar como manter aberta vamos ver imagens dos espaços mais fortes que é o espaço da entrada o grande hall e depois a sala principal há depois outros auditórios mais pequenos estes cortes acho que são bastante interessantes aqui vê-se no meio o espaço do hall que tem uma série de escadas e espaços mais ou menos cenográficos onde se podem imaginar espetáculos e depois a grande sala que segue um conceito que eu não conhecia fiz com um acústico belga muito bom que se chama Kalle a empresa e que tem a ver com uma enorme caixa dentro da qual depois estão aquela espécie de barcos que contém o público e a orquestra mas o som pode expandir até ao exterior que é aquela enorme caixa e do ponto de vista acústico acho que os resultados são ótimos vê-se ali no corte no outro sentido como isto funciona e depois vamos ver as imagens portanto aqui à direita é o grande hall de entrada descendente e em cada patamar vamos tendo acesso aos vários níveis do grande auditório e podemos imaginar pequenos espetáculos a desenrolar-se em todo este espaço com luz genital o auditório tem assim a estar quase monomatérico mas é monocromático naturalmente temos estofos e temos um certo conforto embora as salas de música não tenham que ter um conforto tão grande como por exemplo as salas de congressos porque é suposto que um espetáculo de música dura uma hora e meia ou coisa assim de jeito aqui vê-se melhor a sala portanto há esta cor negra que representa o grande volume para o qual depois o som se pode expandir a posição da orquestra e o público tão próximo quanto possível e garantindo um certo nível de difusão para que o som o som chegue a todo lado com a mesma qualidade esta imagem à direita é uma imagem daquele espaço onde se vê a black box e enfim uma série de outros espaços que apetarias e o sistema estrutural da fachada que foi também estudado com os tais engenheiros de Basileia este concurso tive imensa pena ao Ministério da Defesa Nacional concorreram poucos arquitetos mas bons e depois acabou por não ter foi anulado não resultou em nada isto passa-se na Calçada da Ajuda e onde há um quartel já não sei se é Cavalaria 7 mas é uma coisa desse género do qual era obrigatório preservar o edifício de lá que é bastante bonito e depois podíamos complementar o espaço da enorme parada que era naturalmente transformada com este edifício contemporâneo e com uma torre onde ficam as mas tudo isto agrupava os digamos os níveis mais elevados do Ministério da Defesa com o Gabinete do Ministro que era no edifício antigo e depois todos os outros incluindo a Polícia Judiciária Militar e etc e tudo isto era organizado dentro destes espaços esta vista é a partir da Calçada da Ajuda lá em baixo fica ainda um espaço livre como se fosse um espaço que vem da parada mas depois por baixo tem por cima tem este jardim esta espécie de parque e tem o estacionamento do lado esquerdo é o edifício antigo do lado direito é o edifício novo o edifício novo o tal edifício dos níveis mais elevados dos vários ramos das Forças Armadas aqui estamos na entrada à direita é a Calçada da Ajuda e depois tem um tanque e um parque o parque foi estudado com o João Gomes da Silva com quem eu trabalho muitas vezes é isso este é um outro concurso em 2019 no Peru também por convite também me parece que fiquei em segundo lugar mas nunca percebi bem o que aconteceu porque era suposto irmos lá apresentar o projeto ao dono do empreendimento é um espaço eu andei mais ou menos por estas áreas quando fui ao Peru e andei a visitar quase todos os sítios arqueológicos não exatamente este mas o projeto era muito simples tinha uma linha uma linha de árvores sobre a linha de festo que atravessava uma plataforma e depois por baixo tínhamos os quartos isto era um hotel isto é a planta do hotel que era construído com terra com taipa e vê-se a linha de festo e a sequência das árvores que atravessam o espaço do hotel o clima é muito ameno e portanto podíamos imaginar espaços exteriores utilizáveis e depois os vários quartos o sítio é lindíssimo tem uma beleza própria a taipa contemporânea tem sempre um ligeiro ar rico-jói que é um arquiteto que fez imensas coisas no deserto nos Estados Unidos e que fez coisas bastante interessantes este é um concurso que eu curiosamente ganhei em Annecy é uma coisa muito simples é uma espécie de praça ajardinada também feito com o João Gomes da Silva e depois um estacionamento subterrâneo que ia substituir o estacionamento em superfície que é bastante desagradável a sua presença entretanto eu estava a começar o projeto e houve eleições aqui deste lado é a prefeitura e do outro lado oposto um centro comercial muito feio e depois é a câmara estava a começar a fazer o projeto houve eleições ganharam os ecologistas que acharam que era melhor não fazer estacionamento na cidade eu até estou de acordo mas eles não me tinham perguntado eu tive que concorrer e curiosamente quando nós entregámos o concurso isto tem um pátio depois vai-se ver melhor um pátio que faz a entrada para o estacionamento mas o edifício da câmara onde nós entregámos o concurso ardeu houve um incêndio ardeu e os painéis também arderam mas depois como eles tinham o registro digital conseguiram imprimir outra vez e mesmo assim conseguimos ganhar o concurso anos mais tarde convidaram-nos para o concurso do edifício da reconstrução do edifício da câmara mas que foi ganho pelo Falotchi isto era um bocado era assim uma imagem um bocado invernal e eles na ponta final do concurso pediram-nos para fazer outra parecida mas mais de primavera isto era um tanque com umas árvores no nível mais baixo do parque que acho que era ao menos dois e depois o estacionamento é aqui à volta deste pátio este concurso já do ano passado com acho que eram vinte selecionados para um edifício da fila harmónica de Praga num sítio muito interessante mas eu não me lembro quem ganhou mas acho que foi o Big ou coisa assim do género portanto isto era uma praça o sítio é ao lado do rio o rio chama-se Vlatva e que é o nome da fila harmónica e portanto isto é assim uma praça de acesso que se vê mais ou menos à noite num dia em que há um concerto portanto este é o sítio com esta relação com o rio depois tinha um ancorador e é uma fachada poliçada dourada mas o projeto depois quando vimos os outros todos era talvez o mais pequeno embora cumprisse todas as exigências programáticas tinha estar assim um bocado atrevido em termos de cor mas enquanto organização e espacialidade era bastante contido aqui vê-se na cidade ao longe o foie com zonas de trabalho e vista para o exterior para aquele espaço de acesso que vimos há bocadinho à noite uma das salas e outra sala acho que não mostro porque era muito parecida com a com a de Geneve este é talvez o último concurso que eu fiz que fui selecionado foram 20 e depois fizeram uma segunda fase só com 8 e eu já não estou nesses 8 portanto não tenho hipótese pelo menos para já mas gostei imenso de lá ir este é o teatro em Vupertal que se vê ali isto agora não está a funcionar este é o teatro histórico da Pina Bausch com estes pátios de um paisagista japonês que são espaços lindíssimos e eu quando fui a a Vupertal nunca tinha percebido bem porque é que a Pina Bausch se tinha fixado naquela cidade depois mais ou menos percebi para começar é uma cidade industrial téstil basicamente habitada por judeus que foram altamente bombardeados na segunda guerra mundial e atacados de todas as maneiras e hoje é uma cidade que tem imensa imigração e portanto tem uma variedade étnica extraordinária e uma enorme convivialidade entre as pessoas que se compreende e percebe basta andar lá a pé na cidade portanto é uma cidade extremamente simpática e percebe-se porque é que a Pina Bausch se interessou tanto por ela tivemos uma sessão de apresentação do concurso aqui por baixo da zona do público do teatro existente e nessa apresentação em que estava uma das mais antigas pessoas da companhia que se chama Julius Sanahan que é muito conhecida eu conhecia lembrava-me perfeitamente dela nos vários espetáculos de dança que assisti da Pina Bausch e estava o novo diretor que é um personagem fabuloso que é o Boris Charmatz e eles não só nos explicaram detalhadamente infelizmente muitas vezes em alemão que era difícil de perceber o que queriam como também nos puseram a dançar uma coreografia da Pina Bausch então nós tínhamos que fazer os gestos e andar uns atrás dos outros eram cento e tal pessoas entre concorrentes e júri e a Julie e a Shannon pôs-nos todos a dançar foi um momento bastante cómico o projeto aqui à volta está passa um rio eles queriam manter aqui uma praça a ideia é que este centro que é aqui à esquerda ajuda a relacionar o centro e o teatro da Pina Bausch com a cidade e portanto ele aumenta com um certo espaço o que já existe e torna-se muito mais atreente muito mais aberto e interativo com o exterior e como há uma série de árvores protegidas a ideia que eu já tinha explorado noutros projetos foi de partir dessa posição das árvores e fazer esta espécie de pátios envidraçados à volta delas que acabam por introduzir imensa luz e caracterizar os vários espaços que eles criam com imensa liberdade que era um espaço muito acolhedor em que as pessoas entram e possam assistir a espetáculos e a ensaios e ir até às cozinhas e aos restaurantes e portanto ter uma interação muito forte com a cidade nós protegemos um pouco esta praça porque aqui passa uma via com uma certa intensidade de trânsito do outro lado passa o rio e por cima do rio há uma das imagens características viram documentários sobre a Pina Baus e Vupertala parece sempre que é um comboio suspenso com uma estrutura em V com um rail e esse comboio atravessa e percorre a cidade toda depois a cidade tem neste ponto tem uma montanha com um parque para um lado e outra montanha para o outro isto é numa zona mais ou menos de balde daí a presença do rio e é uma coisa é um projeto extremamente interessante ainda não se sabe quem é que ganha porque está agora a decorrer a segunda fase este este projeto que vou mostrar já está em realização é Évora uma primeira fase já está construída fundamentalmente é um centro uma espécie de incubadora de empresas onde já há imensas empresas a funcionar tem só um piso nesta nesta coxonometria digamos ainda tinha dois pisos aqui mas entretanto passou a ter só um piso uma cobertura muito grande uma divisão entre esta cobertura triangular que tem o pátio redondo e a outra que é um retângulo com um pátio quadrado já não está exatamente assim e com um sistema construtivo extremamente simples que eu tenho utilizado muito por exemplo naqueles edifícios complementares do terminal de cruzeiros no restaurante do terminal de cruzeiros que é uma estrutura metálica e a cobertura com painéis de sânduís é um sistema extremamente económico quase popular e que foi também utilizado aqui isto é um render portanto à volta deste espaço central que agora tem uma zona com relva temos as várias salas um auditório as salas que funcionam para as várias empresas que alugam espaços aqui relacionados com a Universidade de Évora com este universo mais ou menos industrial isto é uma fotografia do existente por causa está um bocado estranha mas foi feita lá por eles em Évora há aqui um fenómeno curioso que é este círculo do pátio depois reflete-se até ao infinito nos vidros à volta não sei se há outra melhor não pronto é isso mas esta fotografia está verdadeiramente esquisita mas a obra desenrola-se a segunda fase esta está mais ou menos acabada ainda estão a fazer umas reparações mas pronto está a avançar na doca da marinha que está ali a maquete está a maquete ali na exposição a última intervenção foi esta dos quiosques este é para informações os outros são para serão quiosques uma espécie de cafés com umas planadas mas que estão a ser transformados em cozinhas fortemente ocupadas cozinhas industriais que é suposto servir em centenas de mesas por ali adiante e depois este restaurante que eu gosto muito aqui no canto está ali a maquete embora não seja muito fácil perceber é mais ou menos isto a doca neste canto faz uma inflexão de 45 graus e é em cima desse muro da doca que pousa este volume em aço com os tais painéis sanduíches na cobertura e depois com umas escoras de aço por baixo que permitem este enorme balanço que faz uma loja sobre a água e com vista para o rio Tejo isto é um render embora tenha uma fotomontagem que tem a cidade por trás ao fundo seria o terminal de cruzeiros os vários quiosques e o restaurante aqui à esquerda que ainda não está utilizado mas a ideia é ter as cozinhas estão viradas para aquela para o lado do terreiro de passo para o canto de cá o canto mais nascente e estão relativamente abertas e depois é uma grande sala e esta loja e o programa dos concessionários do restaurante é fazer um restaurante mas em que também se pode dançar e coisas assim desse ano eu gostava imenso de fazer a arquitetura de interiores mas não consegui porque o público alvo é muito mais jovem isto são renders antes da construção mas também ainda não temos assim grandes fotografias isto é o interior eu por acaso não gosto de nada desta imagem mas é um bocado para explicar que temos a loja e temos depois a sala do restaurante os quiosques com esta instalação do Julião Sarmento com as três cores primárias e o branco e depois uma palavra escrita que se ponhamos quando é azul diz ali red quando é amarelo diz azul não pode ser porque senão o vermelho dizia ah não está bem diz azul no vermelho ou amarelo os quiosques são muito simples formalmente eu imaginava que eram uma espécie de cafezinhos com mesas lá dentro que no inverno eram ocupados no interior e no verão estendiam esplanadas enormes à volta na realidade são cozinhas industriais muito equipadas aqui vê-se em primeiro plano o pavimento do campo das cebolas isto é uma fotografia do restaurante ainda por acabar esta é a zona de acesso lá ao fundo está a loja e depois tem uma estrutura tem uma este envidraçado recolhe todo para os dois lados foi feito pela EcoSteel e faz uma abertura total da sala sobre a loja e sobre a vista da Doca e do Rio isto é uma fotografia poética dos quiosques no meio do nevoeiro isto são os dois faróis que eu também desenhei para a entrada da Doca este é um projeto que está em obra que está a desenrolar que é um edifício chamado Pavilhão Azul que vai albergar a coleção do Julião Sarmento não a obra dele mas a coleção que ele foi fazendo ao longo dos anos que é importantíssima que ele foi não só comprando algumas peças mas também trocando com outros artistas e com amigos e tem uma coleção fabulosa que já foi exposta várias vezes e que vai ficar em depósito aqui e isto passa a ser um centro de exposições e de interação eu quando estava a fazer o projeto sempre imaginei que o Julião estaria presente aqui e que animava tudo isto o diretor vai ser o Sérgio Mar que já está a trabalhar e a obra está-se a desenrolar esta é uma planta a um nível alto não nos ajuda muito mas é um espaço quase todo livre com um grande elevador montacargas esta é uma imagem do espaço de exposição que tem 6 metros de altura até ao banzo destas vigas virandil as vigas virandil é um tema estrutural que eu gosto imenso e não chegam a tocar na parede e para além disso há uma faixa luminosa que tem luz natural e luz artificial mas que mantém sempre esta sensação de que o teto não toca na parede e as vigas não tocam nas paredes também portanto isto é a secção das vigas e esta faixa luminosa à volta há 3 salas mais ou menos de exposições que é uma cá em baixo que também serve para embalar e desembalar as reservas a sala principal de exposições e em cima uma outra sala mais pequena para desenhos e coisas desse género e à volta os espaços da administração e da direção isto é uma imagem virada para o lado da entrada da sala principal este é um projeto que resultou de um concurso que eu fiz em 2021 e depois isto demora sempre imenso tempo entre a Câmara e as várias entidades e está agora na Câmara mas ainda não está aprovado isto é mais ou menos o que foi apresentado ao concurso aqui à esquerda está o campus atual onde há um edifício do Luís Cunha muito característico e isto é portanto próximo do estado universitário do hospital de Santa Maria numa zona onde há agora um estacionamento a ideia é fazer uma praça relevada por cima desta avenida que liga as duas partes do campus isto é uma maquete de estudo na altura do concurso do edifício da Reitoria são dois edifícios um da Reitoria mais pequeno e o outro da Faculdade de Economia e Gestão gigantesco e eles realmente ficam quase apertados dentro do terreno apesar de eles até reduziram um bocadinho o programa depois do concurso perceberam que era muito pequeno o terreno depois as ambições da Reitoria e da Universidade Católica são as mais elevadas que eram edifícios a referência principal é o edifício da Gulbenkian portanto se descermos esta avenida vamos ter a Gulbenkian aqui está o campus atual e este é o campus futuro que tem o edifício da Reitoria que terá um grande auditório e o edifício da Faculdade de Economia e Gestão o edifício da Reitoria é este tem alguns pátios que têm árvores umas vezes as árvores estão fora outras vezes estão dentro deste plano envidraçado do alçado e no caso do edifício da Faculdade de Economia e Gestão há uma dupla pele que permite isolamento acústico e visibilidade clara posterior a partir de todas as salas que estão bem organizadas e hierarquizadas a partir das que têm mais público no resto do chão até as que têm menos público e há direção no piso superior na Reitoria acontece mais ou menos o mesmo a Reitoria propriamente dita passa-se no piso superior com um pátio mas depois há um grande auditório com 900 lugares e uma série de espaços de interação posterior nos pisos mais baixos e a Universidade Católica quer adquirir a última escultura do Julião Sarmento que é semelhante à que existe nas águas do Porto que é uma escultura lindíssima que é uma rapariga que deita água pela boca que é homenagem ao Bruce Nauman ou referência ao Bruce Nauman mas que é uma escultura verdadeiramente extraordinária espero que isto aconteça este é o último projeto que foi um concurso no ano passado em Itália que é para o Teatro Politiama de Varese este é o ponto do teatro o teatro era um antigo cinema a cidade de Varese é muito interessante tem por exemplo a fundação Panza di Biumo que é uma casa com um conjunto de obras de arte mais ou menos de uma mesma linha conceptual maravilhosas eu recomendo vivamente a visita e a casa está numa zona assim numa espécie de planalto ao pé da cidade quase como se sobrevoasse a cidade a própria casa é lindíssima e a coleção é extraordinária o teatro está aqui neste ponto de vermelho ao pé da estação de caminho de ferro e de uma praça que passa aqui e de uma praça central de Varese e neste momento existe a ideia de a partir de Mendris e da Câmara da Câmara de Varese Varese é muito próximo de Mendris e a Câmara quer que Mendris e o faça em colaboração com a Câmara um trabalho de relação deste teatro com este lago que é o lago de Varese e um outro lago depois que há deste lado através do estabelecimento de um percurso e neste momento estamos a tentar desenvolver isso o projeto em si que lhes agradou muito mas não sei se tem dinheiro para fazer pressupõe a construção de uma torre no antigo cinema e essa torre funciona como um mirador tem um bar lá em cima um sistema ascensional ou por elevadores ou por escadas e rampas e este é o ponto forte do do projeto depois no interior há uma sala para teatro música e ópera relativamente comum que resultou da transformação da sala do teatro existente este projeto foi feito com a Julia da Polónia uma arquiteta italiana que colaborava no meu ateliê quando fizemos também o primeiro concurso que eu mostrei que é o concurso do ex-ansaldo e eu achei interessante começar e acabar com estes projetos ela entretanto por razões um bocado estapafúrdias e italianas não pode participar no projeto mas o projeto está a avançar o presidente da Câmara e a Câmara e a região gostam muito e espero que continue e penso que é tudo vamos lá ver se é é muito obrigado eu gosto imenso de responder a perguntas se alguém quiser fazer é o momento que eu mais aprecio nas conferências porque o que eu lhes estive a propor e a explicar já conheço tudo e gosto imenso de saber a reação das pessoas ainda para mais quando conheço muitas delas para seguir teremos uma uma conversa com o Nuno Grande que já se está a preparar o Cascol mas vejam lá se têm perguntas a fazer já sabem que eu fico muito contente de responder mesmo que pareçam difíceis sentar-me ah tá pode ser primeira pergunta é sempre a mais difícil mas acho que nunca aconteceu que não houvesse perguntas tenho tido sempre imensa sorte então deixam as perguntas para o Nuno pode ser que no fim ainda haja tempo para eu passarei depois à audiência com as provocações que certamente tu vais nos vais deliciar não boa tarde a todos obrigado pelo convite obrigado João Luís obrigado Marta queria começar por dizer que foram meses muito interessantes estes em que pudemos assistir a um programa paralelo de reflexão sobre a tua obra motivada pela exposição mas também motivado por este catálogo que eu aproveito para fazer um bocado de propaganda quando foi lançado houve um pequeno debate mas não se chegou a aprofundar muita da matéria que está aqui e que me parece muito interessante porque tem uma série de contributos ao nível de texto e de conversa de pessoas vindas de várias latitudes de geografias e que me parece que descortinam muito a tua obra e portanto eu se calhar se não te importas eu sei que esta conferência chamava-se Within Forward Motion mas vamos fazer um bocadinho de Within Rewind Motion porque dá uma maneira aquilo que tu mostraste hoje que eu considero ser uma nova fase ou uma evolução da tua obra se calhar não se consegue perceber sem esse primeiro momento e como sabe então em jeito de provocação pelo texto do Kenneth Frampton não sei se muitos saberão mas há um texto do Kenneth Frampton sobre a obra do João Luís que é um texto interessante embora feito à distância porque apanhou aquela fase do Covid e portanto ele não pôde vir visitar as obras mas de qualquer maneira como ele tem sempre um faro muito apurado para perceber sobre o que está a escrever neste caso em particular ele por acaso pareceu-me que ele ficou um bocadinho intrigado com a obra porque o texto começa por dizer que a obra do João Luís é um tour de force modernista que faz uma síntese dos tropos ou fazes perífrases estamos traduzindo racionalistas puristas e construtivistas e depois numa aparente contradição termina o texto dizendo mas que a Relia da Graça é um arquiteto pós-moderno de grande subtileza intelectual comparável talvez a Samuel Beckett no teatro e não deixa de ser interessante porque o próprio Samuel Beckett é visto como o último dos modernistas para alguns e o primeiro dos pós-modernistas dramaturgos pós-modernistas talvez pelas gerações mais jovens como é que tu consegues intrigar o grande crítico anglo-saxónico que é Kenneth Frampton com a tua obra como é que tu interpretas este começo e este fim deste texto não consigo quer dizer não é fácil perceber exatamente porque é que ele escreveu o que escreveu fiquei completamente desvanecido com essa comparação com o Samuel Beckett porque penso que não será só para mim mas quer dizer o Samuel Beckett é um é um personagem completamente genial e portanto eu desculpo algumas imprecisões e alguma teimosia até porque no fim encontra-se esse enorme elogio ele começa por dizer que que é um ato de ubris de orgulho excessivo qualquer coisa desse chame escrever sobre a obra de um arquiteto que ele não visitou por acaso visitou algumas obras até visitou comigo outras com outros amigos nossos e nós fomos lhe chamando a atenção mas ele nunca cedeu e manteve que não tinha visitado é uma é uma postura curiosa mas pronto é o que é eu para mim tudo isso é compensado os adjetivos eu dou de barato até da última vez que aqui estivemos mas tu próprio disseste que eu era pós-modernista o que é que eu posso dizer se tu o dizes não eu digo provavelmente não, não mas tu ainda outro dia eras tu ainda outro dia eu pedi emprestado não, eu acho que isso do pós-modernismo eu sempre reagi mal a esse tipo de pós-modernismo embora seja uma condição que nos atravessa a todos e não há não há maneira de fugir mas sempre recusei um bocado esse tipo de prática relativamente artificial de materializar em arquitetura um conceito pós-moderno a única vez que me chamaram pós-modernista e que eu não fiquei particularmente irritado sabes quando foi não foi outro dia quando eu apresentei eu ainda ontem estava a contar isso já não me lembro a primeira versão da ponte da Covilhã no Titorno Pereira tinha-me pedido ah foi ao Carlos Antunes tinha-me pedido para fazer uma ponte em madeira mas não era possível porque o vão era completamente incrível e portanto são 225 metros era todos os pontos de vista era praticamente impossível fazer em madeira então eu lembrei-me de fazer uma ponte parecida com aquela da Universidade de Aveiro portanto uma treliça metálica em aço e lá dentro uma espécie de caixa que depois abria e fechava como naquelas pontes daquele filme as pontes de Madison County não sei se te lembras sim e então fiz uma maquete mas são pontes cobertas cobertas e aquela também era coberta nas extremidades mas depois deixava de ser e eu gostava imenso do projeto o Nunte e o Tónio adorava porque tinha madeira e correspondia ao que ele tinha imaginado era uma linha reta e eu fui apresentar à Câmara ao Sr. Presidente que era um personagem muito forte e ele olhou para a ponte e disse não gosto e eu falei ok vale-nos essa sinceridade eu penso tratar-se de um projeto pós-moderno disse ele porque evoca as pontes dos caminhos de ferro realmente há uma ali em baixo e há outras e não sei o que e tal e eu fiquei completamente espantado e disse bem acho que me apanhou eu nunca nunca me chamaram pós-moderno se eu ficar irritado mas desta vez sou capaz de ter que aceitar que realmente assim é e depois consegui reagir bastante bem vi-me embora para Lisboa um bocado chateado por ele não ter gostado do projeto e comecei a trabalhar na nova versão que é esta que realmente com a ajuda dele não é aliás ele escreveu lá na altura da inauguração não sei se ainda lá está uma placa em que diz projeto de depois tem o nome dele com desenho do arquiteto Carilho da Graça eu achei imensa piada pode qualquer maneira mas em relação ao quê? ao pós-modernismo eu não acho que isso seja assim uma coisa tão tão importante se quiseres mesmo ok pode ser lembro-me já de ter não sei se lembras acho que até há uma referência não sei se escrita quando o Eduardo Souto Moura dizia que era pós-modernista e que eu ficava e pá não digas isso e ele refere-se a isso porque acho que nós não devemos de preferência autocatalogar-nos e eu nem achava muito que ele fosse propriamente pós-modernista mas pronto acho que não é um tema neste momento não é nada que me incomode tu outro dia estavas muito insistente que eu tinha que dizer isso pronto já disse disseste-me ali ali fora tens que ser tu a dizer ok eu digo quer dizer acho que não faz mal a ninguém na verdade quando tu terminas o curso em 77 falei sobre isso é quando o Charles Jenks publica o livro de linguagem que nunca te interessou muito essa questão da procura de uma linguagem eu sei mas repara eu como me senti sempre do outro lado da barricada e tinha imensos amigos assumidamente pós-modernistas quer artistas quer arquitetos o Manoel Graça Dias o Manoel Vicente etc eram quase todos em Lisboa o Otaveira que já não é propriamente meu amigo mas que era um personagem importante na altura e eu estava sempre contra portanto não quer dizer para o bem e para o mal mesmo que seja pós-modernista acho que não é assim particularmente relevante e nesse debate que começa portanto no final dos anos 70 e vai e prolonga-se nos anos 80 e que tem aquele momento de 83 que é um momento especial em que se faz a exposição depois do modernismo tu no catálogo dizes eu fui de alguma maneira levado quase arrastado pelo Manoel Graça Dias para este digno catálogo ou foi pela amizade que tinhas pelo Manoel e eu gostava de trazer o Manoel para esta conversa acho ótimo porque na verdade nessa fase vocês terminam o curso no mesmo ano penso eu sim começamos há esse debate geracional não e nós éramos os melhores amigos entre arquitetos em Lisboa ele era o meu melhor amigo eu sempre tive uma enorme admiração por ele e pelo trabalho dele durante o período da escola lembro-me de estar uma vez a fazer um exame no terceiro ano ao lado dele a sala era mais ou menos fechada nós íamos e vínhamos à sala mas os trabalhos ficavam sempre lá e tínhamos que os fazer lá e pronto lembro-me perfeitamente do trabalho dele e tinha imensa imensa interação com ele discutíamos muitas vezes aliás se calhar assististe a algumas dessas discussões era pequenino mas ainda eras pequenino não quando depois no Jornal dos Arquitetos sim pelo menos o Jorge Figueira assistiu sim o Jorge conhece lá essa história e pronto e tive sempre uma interação e um diálogo com ele muito intenso e muito positivo tenho imensas saudades dele e portanto foi por amizade porque ele estava a organizar aquilo e insistia que eu tinha que entrar e eu entrei mas entrei com duas coisas que não eram assim tão pós-modernistas como se pode parecer embora outro dia como estavas à procura até te dei essa chave que é talvez o projeto com o maior com o maior ar pós-modernista mas curiosamente foi logo publicado na Domus foi a primeira vez que eu fui publicado apesar de estar pessimamente construído e eu não me interessa particularmente e qual é esse projeto? é aquele conjunto de de altera de chão de altera de chão pois eu gostava de ir a esse conjunto se calhar muita gente não conhece porque representa uma aproximação à arquitetura racionalista italiana ou pelo menos há ali um lado rociano que vos encantava também ou seja o Rossi era também uma figura presente nessas discussões mas há ali duas mais ou menos referências ou até talvez três uma está meio escondida que é o Sisa pois há um momento em que há um plano que descola e que a mim me lembrava as coisas do Sisa que eu sempre gostei imenso e e depois há uma cadência mais ou menos rociana o projeto foi feito com o Artur Pires Martins que é o pai do Zé da Nóbrega que trabalhou com o Rossi e que foi referido pelo Rossi numa entrevista ao Bernardo Ed para a arquitetura do Jardui ele e o Zé Chartres como sendo os seus melhores discípulos o Artur Pires Martins que foi o meu mestre que tem obras que eu gosto imenso com quem eu trabalhei fez aquele projeto comigo e a matriz e o ponto de partida que é relativamente discreto porque não é um projeto sequer muito visitado por mim mas está no catálogo da Bienal de Arquitetura de Paris de 1985 em que estava representados largamente o Cisa e o Eduardo Souto Moura e menos largamente eu que eram só uns slides e o catálogo eu e o Manal Vicente foi um acaso em 1985 eu tinha 33 anos se não me engano mas a matriz dos fogos é mais ou menos derivada do livro do Charles Moura arquiteto não estou a fazer uma conclusão pós-modernista eu visitei a casa dele mais pós-modernista do que ele não é possível mas ele dizia uma coisa muito interessante que eu retive e que está lá materializada que é a possibilidade de haver um centro da casa e a casa que é um retângulo com dois pisos o centro é uma escada com um lanternim de um lado uma lareira e do outro lado a cozinha portanto aquilo faz um conjunto que não toca nas paredes extremas e que tem esse sentido de centro da casa com a luz genital com a escada com a lareira e com a cozinha tu depois se fores lá visitar chegava a haver dentro de um mesmo fogo de uma casa diferenças de cota no pavimento de 20 centímetros aquilo foi um desgosto enorme e eu percebi que a arquitetura era uma atividade extremamente perigosa que nós podíamos ter ideias ótimas e elas podiam ser traídas nas nossas barbas o que é lamentável isso fez-me fez-me sofrer imenso de tal maneira mas tinhas 25 anos não sim 30 mais de tal maneira eu estava tão desiludido com a arquitetura que um dia fui visitar uma exposição na Sociedade Nacional de Belas Artes já não lembro bem o que é que era a exposição tenho ideia que vi lá um quadro do Cabrita Reis e à saída encontrei um artista o Carlos Nogueira que está hoje aqui presente é verdade e disse ao Carlos Nogueira Carlos eu vou abandonar a arquitetura mas estava mesmo a começar e quero transformar-me em artista vou ser um rival teu e o Carlos com a extraordinária paciência sabedoria e inteligência que ele tem começou-me a fazer perguntas ah sim mas porquê e eu fui-lhe respondendo porque isto é horrível a arquitetura não se consegue fazer nada de jeito traem na obra aquilo que são as nossas intenções e por aqui e por ali e por além e depois de falarmos um bocado ele disse acho que não então tu estás a olhar para o pintor ou para o artista como com um olhar romântico achas que isto é uma coisa fácil mas não é tu só podes mudar de vida quando admitires que este desafio é tão grande ou maior do que o de fazer arquitetura se as palavras não foram exatamente estas peço desculpa mas foi isto já foi pai há 40 anos de qualquer maneira esse fascínio pela Itália que é geracional o Eduardo Souto Moura também tinha esse mesmo fascínio que o João Icoen chamou na conversa que tem esta a Italofilia geracional o Eduardo vai por exemplo em 76 a Santiago Compostela ao famoso seminário onde conhece o Aldo Rossi há aqui geracionalmente um interesse pela Itália tu aliás vais para Vicenza fazer o curso do Andréa Palladio sim com 24 anos outro arquiteto que nunca sabemos se é renascentista ou maneirista portanto mas sabes que atraem dessas ambiguidades o que é muito curioso é que eu realmente sempre tive enorme fascínio por Itália mas acho que é mais comum não é só desta geração é quase universal entre os arquitetos mas o que é curioso é que quando eu estava a fazer o trabalho de fim de curso no tal ateliê em que estava o Artur Pires Martins estava também o filho dele o José da Nóbrega ele estava a fazer um projeto muito interessante de umas casinhas no meio da floresta para os guardas florestais com um ar ligeiramente rociano e eu estava muito intrigado e então conversámos imenso sobre a posição do Aldo Rossi porque é que ele pensava e o que é que o Zé pensava disso foi um período uma série de semanas fantástica e a conclusão mais ou menos que eu tirei é que o Aldo Rossi que tinha feito a sua tese sobre o como é que se diz o neoclassicismo milanês era na realidade um arquiteto neoclássico desornamentado digamos e achei interessante a ideia e depois o Zé da Nóbrega fez uma coisa que eu não vou certamente encontrar no meio dos meus papéis a não ser que já tenha mandado para a Casa da Arquitetura mas fez-me dois A4 com uma espécie de guia do que eu havia de visitar em Itália porque ia lá durante uma semana ou duas na altura da Páscoa e depois acabei o curso logo a seguir e fui visitar coisas renascentistas como o Filareta no Hospital La Maggiore que é uma lição incrível da arquitetura e muitas outras coisas que ele me indicou a Torre Velasca coisas do movimento moderno orgânicas digamos organicistas renascentistas e realmente fui ver o Rossi no Galar a Tese e o Aimonino foi uma viagem inesquecível eu tinha 24 anos acho ou qualquer coisa do género e portanto foi a minha primeira aproximação a Itália e fiquei tão maravilhado que o trabalho fiz depois de fim de curso de uma maneira não direta havia de refletir tudo isso que eu tinha visto e depois logo a seguir assim que acabei o curso fiz um apelo para uma bolsa de estudo na Secretaria de Estado da Cultura as meninas disseram-me que sim e eu imediatamente parti para Vicenza e estive lá durante já não sei se era 15 dias ou um mês mas foi imenso tempo visitei quase todas todas as obras do Paladio adorei e comecei a falar italiano a partir daí e depois quando voltei percebi que afinal não me tinham dado bolsa nenhuma mas pronto não é grave acontece-me um grande admirador do Paladio mas que ganhou o prémio Scamodzi que era o rival do Paladio e a partir daí tinha que utilizar o nome Scamodzi portanto há dois Scamodzi e este o que fez a Roca Pisana é o mais novo e na realidade é uma obra que eu gosto mais até do que a Rotonda do Paladio que já tinha visitado e fiquei fascinado com a Roca Pisana Então o interesse é ter esses períodos de transição em que já não estamos no Renascimento é o início do maneirismo E que aliás é o que eu normalmente penso que acontece com os nossos tempos depois do movimento moderno que é um momento em que nós já dominamos tudo aquilo que foram as enormes descobertas em todos os aspectos do movimento moderno mas que as podemos utilizar com outras intenções E isso não é ser pós-moderno? Essa capacidade de utilizar o moderno como obra à mão como outros momentos da história não é uma forma? Pode, pode mas eu não quer dizer a questão é que isso não me incomoda nem me entusiasma percebes? Encontro mais entusiasmo em ti Não, se calhar porque temos que escrever sobre isso muitas vezes Exatamente nesta perspectiva de que o projeto moderno estava inacabado como diz o Habermas e houve uma exposição em Paris em que o Gonçalo Birne participou porque ele tinha aquela obra fantástica da Pantera Cor-de-Rosa que participava ainda um pouco desse espírito quer do ponto de vista social quer do ponto de vista da linguagem Mas nesse momento em que se estão a discutir os novos ismos pós-modernismo desconstrutivismo tu diz então se é para ir aos ismos vamos aos ismos das vanguardas modernas e vais ao suprematismo e ao construtivismo tal como o Eduardo Mas há uma coisa que eu acho que é sempre um pouco imaginada do ponto de vista exterior e dos críticos que é uma certa racionalidade da parte dos arquitetos como se os arquitetos fossem uma espécie de doutorandos que estão à procura e a estudar Mas tu confestas essa descoberta desses ismos primeiros De uma maneira completamente banal que é a partir da revista da arquitetura do Jarduí sobre o Rem Kulas e o Oma Sim, mas nós podemos sempre descobrir as coisas emprestadas Sim, sim mas não é isso mas isso foi o ponto de partida do meu interesse e entusiasmo e depois realmente fui tentar perceber o que é que se tinha passado Mas não deixa de ser interessante porque o Eduardo Souto Moura que também começa por essa relação mais dialética digamos com o Rossi com a História com a Italofilia vai fazendo um percurso de aproximação ao Mise Van der Rohe ao Neoplasticismo Portanto, dá uma maneira vocês os dois eu digo sempre isto resolvem a vossa crise pós-moderna indo mais atrás na história o Eduardo no Mise e tu no Malevich e no Elnitsitsky Mas eu acho que a De Marche do Eduardo é incrível eu gosto imenso porque até tive depois oportunidade já tinha visitado algumas obras do Mise como as mais acessíveis que é o Pavilhão de Barcelona as Torres do Lakeshore Drive e um auditório que não é brilhante em Houston onde eu fiz uma conferência já conheci algumas obras do Mise mas depois visitei até algumas outras com o Eduardo e eu acho que digamos a clarividência que ele teve numa altura em que o Mise Van Der Rohe estava completamente esquecido porque nesse período E os constructivistas também e os espermatistas da Almanac Em certo mas menos porque essa essa chamada de atenção do Remo acabou por ter um muito um eco muito grande mas eu acho que essa essa aproximação dele ao Mise Van Der Rohe que depois foi completamente assimilado e ultrapassada é extraordinário E tu não achas interessante que haja esse paralelismo dois arquitetos da mesma geração um no Porto e outro em Lisboa fazem essa redescoberta das vanguardas modernas indo para trás no tempo e dizendo bom, se é para ser ismo então vou aos ismos Sim digamos da primeira modernidade Sim, mas eu tenho uma grande admiração não só pelo Cisa mas pelo Eduardo como é evidente e portanto não tenho fico sempre muito contente quando alguma coisa do meu percurso se relaciona com eles Portanto podemos dizer que há uma fase em que a amizade Graça Dias te aproxima de Dionísio e depois uma segunda fase que a amizade pelo Eduardo te aproxima de Apolo ou que vive entre Apolo e Dionísio isso eu vivo certamente como todos nós não, mas repara o Manel que era extremamente divertido aliás lembro-me uma vez não sei se tu estavas lá estavas de certeza em São Paulo Sim, fizemos essa viagem junto com o Jorge estava também a Pi o Eduardo o Jorge foi uma coisa completamente hilariante e nós estávamos dentro daquele minivan e o Manel era muito mais divertido do que qualquer gato fedorente ou Hermano José que se inventasse na altura era completamente extraordinário e portanto eu que estive sempre ao lado dele tivemos ateliê no mesmo espaço que era ao mesmo andar embora separados e portanto tive sempre uma relação muito forte e muito didata com ele e uma grande amizade portanto não e e repara uma coisa fui muitas vezes a Macau com ele quando estava a fazer aquele trabalho das Ruínas de São Paulo mas ele curiosamente era tão dionisíaco como Apolínio ele era de uma de um rigor intelectual e de uma capacidade de trabalho completamente extraordinária portanto é não e por outro lado também acho o Eduardo bastante dionisíaco portanto não consigo polarizar dessa maneira essa descoberta do construtivismo e do suprematismo ou redescoberta ou evocação se quisermos aproxima-te muito de formas de representação que aliás estão na exposição sim as composições axenométricas os volumes geométricos puros as formas levitantes ou flutuantes aquilo que depois depois não antes levitantes tu achas tem a ver com o construtivismo russo? não sei no sentido em que o Ali Tzitzky estava sempre à procura também de uma certa fuga à gravidade se pensarmos nas torres horizontais na entrada de Moscou e de alguma maneira tu descobres aí uma forma de representar muitas das tuas ideias portanto de alguma maneira como eu disse é uma espécie de evocação eu não diria mimetismo porque não me parece que seja isso acho que é uma evocação do modo de representar e de conceber o espaço mas tu acrescentas uma coisa interessante tu dizes a minha arquitetura são volumes massivos e inertes que também vimos hoje aqui articulados com elementos que fazem vibrar o edifício que é típico daquelas esculturas do Malevich que vemos ali que são massas enormes e depois pequenos elementos que as fazem vibrar e o que é interessante é que é nesses momentos em que tu fazes vibrar é que a vida acontece no meio desses volumes eu ao bocado via por exemplo o apuro do caixilho ou uma determinada cor que tu vais buscar ou uma perfuração um pátio onde tudo se passa ou pelo menos passa-se digamos assim o momento mais intenso do projeto uma textura ou a luz por exemplo para ti já percebi que a visão noturna do edifício é quase tão importante como a visão diurna mas quando estão construídos eu detesto fotografias noturnas acho que nunca publiquei mas esse lado fiérico que também associamos muito à arquitetura do construtivismo do suprematismo soviético é algo que o que é que é esse momento da vibração ou seja começas o projeto por esses elementos da vibração ou começas pelas formas digamos assim as tais formas massivas e inertes que também estão na base do projeto lembro-me acho que era um texto do Sirianni que é uma pessoa um pouco esquecida e com quem estivemos há pouco tempo no Equador ah pois eu vi a fotografia e já tinha estado também há dois ou três anos com ele na cidade do México ele é super divertido mas já a arquitetura não lhe corresponde ao sentido do humor e genialidade mas ele na altura quando eu comecei a trabalhar lembro-me de ler um texto em que ele explicava uma obra e que referia mais ou menos como o Luís Can que fala dos espaços servidos e os espaços que servem mas ele referia-se sobretudo a grandes afirmações e processos de mediação e eu gosto imenso desse tema ou dessa explicação e aquilo que eu sempre procurei fazer foi encontrar os elementos fundamentais do programa e colocá-los de uma forma amarrada em relação ao território às vistas aos acessos a tudo o que se queira e depois utilizar outros aspectos do programa que são sempre um ponto de partida e de chegada para estabelecer a mediação com tudo o que está à volta imaginando e lembro de uma vez até com os alunos no ano estávamos a falar disso que esta maneira de olhar para o território é um bocado despoderada e faz com que nós possamos imaginar que conseguimos relacionar-nos mais fortemente com o fundamental do que algumas coisas que estão ali à volta e portanto esta maneira de olhar para a realidade não é muito contextualista e eu separo isso entre os elementos fundacionais e os que estabelecem depois a relação com o que está à volta mas que não são supérfluos não nem são colagens não, não são processos de mediação é como se tu tivesse que fazer uma coisa um bocado brutal por qualquer razão em arquitetura isso compreende-se mas depois estivesses num meio tão delicado que tinhas que estabelecer relações cuidadosas com tudo o que está à volta quase como se fossem relações pessoais com a vizinhança ou coisa assim e que reintroduzem a escala do lugar e que introduzem eventualmente outras escalas ou verticalidade horizontalidade portanto processos de diálogo mais finos em relação ao que fundamentalmente tem que se afirmar e que muitas vezes perturba mas a ti perturba-te o caos da cidade envolvente ao edifício eu estou a perguntar isto porque tu usas muitas vezes o edifício claustral como programa quando é possível mas muito frequentemente ou seja o edifício que se vira para dentro e que tenta criar uma vida própria não estou a dizer ignorando envolvente mas como uma espécie de fuga ao caos envolvente não é bem fuga ao caos não é fuga ao caos talvez talvez seja mas não é ao caos do ponto de vista visual ou do ponto de vista mas é a tentativa de criar um espaço ou de silêncio ou de disponibilidade para que a vida possa acontecer portanto é uma espécie isso é uma coisa que acontece numa percentagem muito grande do que se construiu permanentemente em todo o mundo nomeadamente por exemplo na toda a arquitetura islâmica que nos nos agrada tem sempre pátios e uma certa indiferença em relação ao exterior e essa atitude agrada-me francamente tu usas muito isso quando o ambiente é demasiado já antropizado não é que é uma palavra que tu gostas de usar não não gosto e depois em espaços menos antropizados estou a pensar em paisagens urbanas às vezes a estratégia é diferente é mais a ideia do promontório ou do témenos alguém aqui fala em témenos criar uma espécie de plataforma onde difícil pode acontecer sim porque eu acho que há uma há uma sensação muito importante em arquitetura que às vezes quando eu tento explicar isto já percebi que não é muito bem entendido que é a da dominação ou seja tu não gostas de estar num espaço em que toda a gente está à volta a olhar ou qualquer coisa desse ano isso é uma sensação desagradável normalmente não há assim espaços que nos venham à memória que sejam simpáticos é mais fácil relacioná-los com a aldeia dos macacos dos jardins lógicos ou qualquer coisa desse ano e isso portanto é uma sensação negativa para se conseguir o inverso que é sentir-nos completamente à vontade claro que se estamos num castelo ou num sítio alto isso pode acontecer com naturalidade se não estivermos o pátio é uma boa alternativa mas é essa ideia mais de estarmos num espaço que conseguimos controlar e que nos pacifica e que nos permite viver tu fazes muito lá em cima ao porquê estava a ler um texto em que tu usas o João Baudrillard para distinguir entre fascínio e sedução ou seja dizendo a sedução está mais próximo da forma como nós habitamos o espaço na Europa ou vemos a arquitetura numa lógica de integração e o fascínio mais ligado à arquitetura americana e à ideia do objeto que se coloca na paisagem como único exato eu li isso há imensos anos nesse livro que está ali La Merrick e depois voltei agora recentemente há dois ou três anos reli o livro todo e não encontrei felizmente a Marta com o seu cuidado conseguiu encontrar exatamente a citação que está ali que era a que eu queria referir e ela não é tão descritiva como eu costumava fazer mas aquilo que eu inventei a partir do Jean Baudrillard é que tu entras numa cidade antiga na Europa e sentes-te envolvido por uma espécie de espaço teatral e nesse espaço teatral nós podemos imaginar percursos e o teatro pressupõe uma sequência uma narrativa e podemos imaginar que chegamos a um espaço que é uma praça e que tem uma vista ou que tem uma igreja ou um palácio uma coisa qualquer extraordinária e que é uma espécie de clímax e nós estamos contidos dentro desse sistema arquitetónico e isso é a sedução a possibilidade da sedução é tu estares a ser conduzido a uma situação e controlado digamos assim e ele depois diz que a cidade americana não tem essa possibilidade porque nós podemos ao lado de uma casa pequenina ter um enorme arranha-céus portanto a única relação positiva que podemos imaginar num contexto desse género é a do fascínio porque não conseguimos nem estar presos nem prender ninguém a uma narrativa a uma sequência a um sentido teatral e portanto tu tens essas duas estratégias na concepção dos teus edifícios alguns são sedução outros são fascínio sim não mas quer dizer não faço isso de uma forma analítica e pré-concebida sim eu sei mas lá está os que têm que lidar com a sociedade compacta ou disforme ou caótica de alguma maneira procuram essa interioridade esse sentido de sedução e aqueles que têm que se afirmar um território mais autónomo procuram o fascínio eu estou a dizer isto porque não mas eu num texto num texto que escrevi para o jornal dos arquitetos numa altura em que o conselho consultivo combinou entre si que iríamos escolher três edifícios cada um e depois tínhamos que escrever um texto e fazer umas fotografias e eu fiz um texto a propósito fundamentalmente dois dos edifícios que indiquei um deles um destes dois é o outro é o palácio da vila de Sintra que eu gosto imenso e depois indiquei a piscina de Lessa que eu relacionei com a sedução porque tu entras naquele naquele percurso e naquela sequência e estás digamos teatralmente ou pelo menos estás contido naquele conjunto de sensações intensas e de repente descobres novamente o mar e as piscinas e portanto é o momento do clímax e o fascínio nesse texto eu relacionava com o outro edifício que propus que é o estádio de Braga que é num ambiente e num contexto que é com um público grande com um número grande e um espetáculo daquele tipo propriamente a partir da arquitetura é difícil imaginar a sedução mas o edifício constrói-se de uma forma fascinante e criou o lugar ele próprio criou o lugar eu estava a dizer isso porque vendo estes concursos onde tu confessaste que muitas vezes ou quase sempre usavas o vidro que não é muito comum nas obras que estão ali na exposição que há uma certa desmaterialização das tais formas inertes e massivas dá-me a sensação que estás à procura de que o edifício fale grite comunique e portanto estamos em muitos destes casos estamos mais próximos já do fascínio do que da não sei mas repara um concurso é uma situação um bocado particular então estás a gritar para o júri exato temos que gritar para o júri temos que tentar captar o entusiasmo do júri e raramente se consegue mas há também aqui dá uma forma uma aproximação uma certa ideia de desmaterialização sim tenho que confessar que muitas vezes me lembrei da arquitetura japonesa olhando para alguns destes projetos há esse fascínio pela arquitetura japonesa mais recente ou não? eu gosto gosto bastante na altura em que apareceu por exemplo a Sejima o Sana e muitos outros o Nishizawa não é? assim que é o sócio não, mas não é esse que eu queria dizer é outro então é o Nishigami não, não o Ishigami eu queria dizer era o Ishigami acho projetos completamente fascinantes e fabulosos e fico muito contente que estejam a acontecer umas vezes mais bem sucedidos do que outras mas acho muito interessante sem dúvida muito bem uma última pergunta antes de passar para o público tem a ver naturalmente com a tua relação com a arte e com os artistas e sobretudo com o momento da arte que eu acho que te fascina também que é o conceptualismo o final dos anos 60 princípio dos anos 70 em que muitos artistas estão a perguntar-se o que é arte e o que é que é isto de ser artista Sim, mas isso é um momento mais ou menos cíclico em arte ou seja aquilo que nós chamamos de conceptualismo que é uma espécie de recusa de tudo o que se chamava arte até esse momento e uma espécie de tentativa de reinvenção no fundo é o que caracteriza qualquer momento da arte se olharmos para a arte como uma atividade fundamental e radical que é assim uma espécie de último combate e portanto tem uma importância extraordinária se olharmos de uma forma mais superficial não sei mas se quisermos encarar seriamente a arte ela é sempre de retura e portanto é como o que os conceptualistas anunciavam nesses momentos Falaste do Julião Sarmente que tem na fase inicial da sua obra uma aproximação muito grande a estas experiências de questionamento lembrei-me também do Fernando Calhau que era muito amigo dele que era muito amigo dele e de dois grandes artistas internacionais digamos assim o Bruce Nauman e o Lawrence Wiener que tu mostraste aqui o Nauman mais pela performatividade do corpo no espaço que é qualquer coisa que também te interessa claro esse lado cinético da arquitetura essa última exposição que eu vi dele que foi a de da punta de La Dogana até há pouco tempo é uma exposição completamente genial em que ele consegue apresentar os primeiros trabalhos e os últimos trabalhos e a maneira como vê uma coisa e outra e é brutal essa exposição é arrasadora e o Lawrence Wiener porque usa a palavra já não com um sentido apenas de linguagem mas de estrutura a palavra tem uma estrutura intrínseca que é o que eu acho também procuras muitas vezes nas tuas obras não é uma linguagem mas é como ou como é que a estrutura se pode transformar em linguagem que é o que ele de alguma maneira desenvolve no seu trabalho portanto o trabalho dele é interessante não só nesse sentido que quase poderia ser confundido com a poesia mas também na maneira como ele depois apresenta as palavras porque a originalidade da sua fonte tipográfica e da maneira como as coisas são inscritas é muito intensa e a combinação das duas coisas é extraordinária e portanto quer do ponto de vista da performatividade do corpo no espaço quer do ponto de vista do uso da estrutura como linguagem afasta-te aparentemente de qualquer tentativa de usar a linguagem como algo epidérmico ou algo que se justo apõe ao edifício portanto tem que vir da própria estrutura do edifício e do modo como o nosso corpo se desloca não é? essa ideia de performatividade interessa tal de arte ao bocado falavas da Pina Baus e de alguma maneira essa performatividade está presente na tua obra cada vez que a temos de percorrer e às vezes longamente porque tu fazes com que essa com que não seja às vezes não é necessário não é necessário ir ao ginásio as pessoas que diariamente utilizam o exercício como lembrar por exemplo da igreja de Porto Alegre como tu crias um espaço cinético para chegar àquilo que é realmente o centro do programa que é o altar ou as rampas que tu crias para no pavilhão do conhecimento dos mares portanto essa ideia de que nós também fazemos parte ou que o nosso corpo também faz parte da vida e da performatividade da própria obra é uma coisa que te interessa e que vem dessa redescoberta do suprematismo e do constructivismo não prometo porque eu não tenho esse tipo de atividade intelectual de consequência ou seja não estou a ler e a estudar o Lawrence Wiener e a conhecê-lo e depois a transformar isso em arquitetura nada disso mas lembro-me por exemplo num momento que eu estava já em obra com o Teatro Auditório de Poitiers e sempre tive a ideia de convidar artistas para participar no projeto então perguntei ao Julião Sarmento quem é que ele achava que eu deveria convidar para além dele e ele indicou-me o Jean-Marco Bustamante que tinha sido naquele ano o representante de França na Bienal de Veneza e que ele depois vinha a conhecer e o Lawrence Wiener que eu já conhecia episodicamente de Lisboa da inauguração de exposições dele mas que depois fiquei a conhecer melhor e passámos um fim de semana em Paris e o Lawrence Wiener propôs uma coisa que eu achei genial mas depois pensando bem o que ele propôs foi o que nós artistas vamos fazer porque era um momento em que eles ainda podiam participar na digamos na construção da arquitetura o que nós artistas vamos fazer é a mise en scène que era um termo muito dele do edifício na cidade e se nós virmos algumas obras dele percebe-se que isto era um caminho extremamente profícuo e que ele já tinha algumas vezes percorrido até em França tem uma obra incrível de um parque de estacionamento mas depois eu pensei em boa verdade aquilo que eu estou a tentar fazer é exatamente a mise en scène do edifício na cidade e no centro histórico de Poitiers o que não quer dizer que não fosse muito bem-vindo à participação deles os três o presidente da câmara que era uma pessoa era boa pessoa mas era um bocado colérico tenho histórias super cómicas com ele e eu fui novamente consultá-lo depois de uma grande existência e de imenso trabalho sobre esta hipótese dos artistas e disse-lhe então afinal posso chamar cá os artistas que eles querem vir conhecer Poitiers e o edifício e não sei o que e tal artistas quais artistas então um por cento artístico um por cento artístico isso já eu gastei consigo você é que é um artista pronto sendo assim não há nada a fazer e então fiquei com um imenso espaço digamos não muito significante dentro do edifício que depois foi exuberantemente utilizado pelo Nuno Guzmão que é um designer de comunicação de uma forma até bastante feliz e ele fez utilizou as paredes brancas como se fosse papel para ele desenhar então é possível dizer que às vezes estás mais próximo da arte do que da arquitetura quando começas a pensar um edifício não nunca nunca sentes não o que eu não não nem pensava muitas vezes tenho essa grande aproximação em relação à arte porque considero que numa espécie de combate comum muitas vezes os artistas e os poetas estão mais à frente os fotógrafos e portanto eu sinto uma enorme curiosidade em relação ao trabalho dos artistas mas não não penso que sou um artista ou não penso como um artista e nem tenho muita inveja se quer este tipo muito bem passava agora então a palavra para a audiência se alguém quiser fazer uma pergunta a propósito do que vimos na conferência ou de alguma coisa suscitada por esta conversa eu sei que está muito frio eu ontem não anteontem fui a pedido da ordem dos arquitetos é uma cerimónia de início das carreiras dos jovens arquitetos que agora são membros da ordem e tudo se passava no luxe com música e com gin e coisas desse género e a luz estava toda para nós e eu não vi os jovens arquitetos fez-me imensa impressão continuo sem ver os jovens arquitetos não vemos as pessoas mas ouvimos a voz mas é a Paula não é a Paula Olá boa tarde obrigada primeiro pela generosidade toda passar a tarde connosco assim pronto fiquei a pensar que apareceu-me agora na parte da conferência que aparece uma uma camada nova que com uma presença muito importante nos projetos que é a camada verde à vegetação com uma importância muito forte que se calhar com esta linguagem da representação depois é muito difícil aparecer mas que me pareceu que está a ganhar importância não só como um jardim mas como parte do projeto e da criação de espaço queria só saber se concorda concordo só tenho medo que seja ligeiramente demagógica porque hoje em dia sempre que se fala de verde as pessoas adoram eu neste momento estou a participar num projeto de um concurso que ganhei em França muito grande e muito importante que não vimos hoje que não vimos hoje com um arquiteto paisagista de Paris que é o Alexandre Chemetov não sei se conhece e o presidente da Câmara é uma pessoa extremamente corajosa que está a fazer uma operação completamente extraordinária em Nice Nice tem no seu centro digamos assim um espaço muito grande aberto que é um rio torrencial e esse rio foi depois tornado subterrâneo no século XIX com uma série de abóbadas e quando o rio vem passa por baixo dessas abóbadas quando ele estava à vista de toda a gente portanto até o século XIX as lavadeiras lavavam a roupa nesse rio e estava sempre um cavaleiro lá nos Alpes num ponto estratégico e quando percebia que ia começar uma dessas torrentes vinha em alta velocidade salvar as lavadeiras eu acho isto fabuloso mas esse espaço é a zona central de Nice e ao longo dos tempos a partir do momento sobretudo em que foram construídas as tais abóbadas e o rio torrencial passou a ser subterrâneo como é o centro e era extremamente apetitoso foram construídos enormes edifícios em cima dele mas os edifícios alguns são horrorosos e já este mesmo presidente da Câmara já fez numa primeira parte desse rio que se chama Paião Palhão ele já fez a reconversão em parque urbano verde demolindo uma série de edifícios completamente desinteressantes que lá existiam uma estação de camionagem não sei o quê e o concurso agora foi para a segunda parte é um parque gigantesco e aquilo é muito interessante e muito interroga-nos muito porque a sociedade contemporânea aceita a supremacia do parque e do espaço verde e o primeiro edifício a ser demolido confesso que sem nos perguntar a nada porque o concurso o edifício estava a começar a ser demolido quando nós fizemos o concurso e quando o ganhámos é um teatro um teatro construído nos anos 90 só que o teatro estava realmente num ponto não muito interessante e era uma das obstruções em relação à possibilidade de dar continuidade ao parque que vem desde a promenade de Zanglé por ali acima esse teatro já foi demolido e agora segue-se a demolição de um edifício completamente gigantesco que é que se chama Acrópolis que sempre me foi antes de eu ter feito o concurso e do que é que seja já ouvia falar neste edifício como sendo um elefante branco que é um edifício gigantesco horrível quer por fora quer por dentro que já levou várias recaustagens e fica sempre pior mesmo mal que é um centro de congresso gigantesco a sua demolição começou a semana passada vai custar 20 milhões e este presidente da câmara faz a demolição destes edifícios para construir um parque verde eu ao mesmo tempo o meu papel é restaurar refazer o museu que é mais ou menos o centro deste espaço e o arquiteto paisagista vai sobretudo fazer o parque a complexidade da operação reside na existência por baixo destas abóbadas que por onde passa o rio o tal rio torrencial mas o mais incrível para mim é uma certa unanimidade em relação a toda a população e às pessoas em geral em relação à importância do verde no centro da cidade que permite fazer a demolição de edifícios que apesar de não serem grande coisa o teatro eu não desgustava este é horrível mas só a demolição custa 20 milhões é uma coisa completamente extraordinária e vai demorar mais de um ano e vai criar uma perturbação enorme no centro da cidade portanto este presente da câmara é muito particular tem uma coragem enorme porque os seus inimigos políticos à esquerda e à direita atacam-no porque ele está ao mesmo tempo a querer fazer um parque no centro da cidade mas com a demolição de edifícios que sempre se imagina que poderiam ser recuperados que aliás é uma digamos uma interrogação tão interessante como a de construir espaços verdes a possibilidade de continuarmos a dar vida aos edifícios já existentes uma vez que eles estão ali a olhar para nós e a demolir alguns e a demolir mas este o teatro por acaso é curiosíssimo a história porque eu estou a recuperar o o o museu que é um projeto que que não é grande coisa aliás o museu é horrível mas o projeto como conceito poderia não ser tão mal tem um ar mais ou menos entre Luís Can e Valério Odjati se quisermos ser simpáticos mas tem que ser muito trabalhado para ser qualquer coisa de apresentável e de para ser um museu contemporâneo digamos assim mas quando ele foi inaugurado nos anos ou quando o teatro não quando ele foi inaugurado também nos anos 90 o crítico do Le Monde fez um artigo muito grande em que dizia que o museu era horrível que era uma coisa horrorosa e tinha toda a razão que a única coisa que o salvava era o teatro que é do mesmo arquiteto e já foi demolido portanto podemos dizer que estás finalmente no desconstrutivismo não sou eu porque em França nós não temos uma palavra a dizer sobre sobre a a demolição mais perguntas? felizmente mas realmente essa eu dou imensa importância aos espaços verdes sempre gostei imenso e isso parte também deste meu entusiasmo pelos temas territoriais que os meus amigos arquitetos paisagistas dizem que não é território é paisagem temos um pouco esta discussão mas na realidade eu interesso-me imenso pelas estruturas de suporte do que posteriormente foi construído e isso naturalmente me leva a dar grande importância aos espaços verdes e à presença da água etc mais perguntas? claro primeiro é mais ali outra ao fundo boa tarde Jorge Jordão Lisboa não é bem uma pergunta enfim vou colocar uma questão que tem mais a ver com aquilo que poderei vir em breve a explorar também sobre o seu trabalho uma vez que vou começar um trabalho de investigação sobre a sua obra e queria colocar-lhe uma questão que tem a ver com a abordagem que faz ao território e a importância que como o arquiteto Nuno Grande falou relativamente à questão da elevação a importância que tem na sua prática em termos de projeto é esse tal e qual como foi também referido na questão da igreja a questão do percurso e essa libertação do espaço com o território envolvente e se efetivamente já se percebeu porque já falou também sobre isso a importância que tem que tem tido ao longo do seu trabalho mas para mim como observador é mais nessa perspectiva que irei se calhar abordar um pouco a questão é uma questão que está presente ou não na abordagem ou enfim na fase inicial dos projetos por exemplo e também uma outra isto é uma questão a questão dos percursos e da tal plataforma elevatória a outra questão seria por exemplo para um trabalho que me pretendo propor fazer que enfim com a pouca ainda experiência que tenho a importância que é escrita por exemplo na abordagem sobre a arquitetura e no falar sobre a arquitetura pode ter nos dias de hoje e o papel que pode ter nos dias de hoje ou para as gerações vindoras também mas a escrita no sentido de investigação sim no meu caso por exemplo falando sobre investigação particular não isso eu acho que é extremamente importante e há imensos livros sobre esse tema e eu penso que a escrita neste caso é crítica pode ser tão importante para a arquitetura como o trabalho dos arquitetos portanto acho que é extremamente interessante que isso possa acontecer em relação à questão da análise da observação que eu faço do território antes de começar a trabalhar ou quando começo a trabalhar é um facto aliás isso estava mais ou menos evidenciado na exposição anterior em Lisboa e aqui acho que também se percebe um pouco que a primeira aproximação que eu faço é em relação àquilo que podem ser as estruturas mais iniciais de suporte a topografia a passagem da água a orientação as vistas a vegetação ainda não cheguei aos bichos uma vez uma vez o como é que se chama o Joani Palazma que estava em Viseu a fazer uma conferência a seguir a mim e já não sei ele estava a falar de uma coisa extremamente curiosa mas ninguém estava a levar muito a sério nem a acreditar e ele depois disse ah sim mas atenção o próximo livro que eu vou fazer é sobre a arquitetura feita pelos animais eu achei imensa piada tipo castores e formigas porque são os animais não têm sentimentos e são construtores achei a questão interessante acho que ele já fez um livro sobre isso mas claro que sim que eu dou imensa atenção a tudo o que existe construído mais massivamente ou materialmente ou não há uma passagem na vossa conversa na conversa com o Eduardo Souto Moura em que ele diz olhem para Atenas o Parthenon sem a Acrópole não tinha interesse nenhum ou seja é a Acrópole é a criação dessa topografia que lhe dá base e parece-me interessante porque em muitas das tuas obras tu crias o suporte para que a obra aconteça reinventas a topografia não é como dizias não é o contextualismo não não é nenhum é a reinvenção do contexto mas isso só acontece quando é possível eu lembro quando fiz as primeiras conferências em Itália e muitas vezes perguntava mas escolhe os sítios das intervenções porque eu mostrava projetos e sítios que muitas vezes não chegaram depois a acontecer mas que eram particularmente interessantes e eu depois pensando sobre isso concluí que não escolhi era impossível escolher como é evidente mas provavelmente interessava-me mais por concursos ou por trabalhos que tivessem sítios ou que estivessem sítios particularmente interessantes em relação àquilo que eu queria comunicar e desenvolver mais perguntas? Jorge Bom, boa tarde eu queria dizer muito brevemente que queria começar por dar os parabéns ao João Luís neste último dia ou por no último dia da exposição também à Marta Sequeira como curadora à Casa da Arquitetura acho que é uma exposição belíssima é uma exposição belíssima e obviamente eu quero com este adjetivo que é um adjetivo elogioso como o João Luís gosta deixar também algo em suspense como também aqui sou obrigado a fazer mas é de facto uma exposição que fica na memória eu tive a sorte de ir acompanhando a sua construção por razões digamos que não tem a ver mas o seu surgimento a sua finalização a sua inauguração hoje esta conclusão fica para mim claro que é uma exposição que tem que ficará na memória acho que é uma exposição que é tão sintética tão bem desenhada tão refinada tão justa com o arquiteto que projetou aquelas obras que eu acho que tem esta qualidade de ser ser memorável e de ficar para sempre digamos assim mas não é só uma ilogia que eu queria fazer queria dizer o seguinte é muito claro desde a exposição Lisboa em Lisboa já era claro antes mas ficou muito claro nessa exposição e agora também nesta que de facto o João Luís tem esta capacidade mágica de transformar a questão do território em arquitetura que eu não acho que haja muitos arquitetos no contexto internacional que façam isso ou que o façam da maneira que o João Luís faz transformar o território em arquitetura de forma que a certa altura não é de facto contextualismo não é não é até paisagismo não é urbanística italiana não é também uma sensibilidade pop que podia ser mas não é esta capacidade de transformar o território em arquitetura eu acho que é uma raridade e é uma singularidade do João Luís mas nos últimos projetos nestes que mostrou agora já talvez já há 10 anos 15 anos há outra há outra ponte que está a fazer que é da arquitetura para a tecnologia para as tecnologias de construção estruturais construtivas e mais uma vez aí o João Luís consegue aquilo que é bastante invulgar que é transformar a questão tecnológica em arquitetura mais uma vez como não se cede ao território e também não se cede à tecnologia que poderia ser muito exigente e é transformada em arquitetura e é isso que nós podemos também apreciar nestes projetos que mostrou aqui hoje mas de qualquer forma eu queria fazer uma pergunta queria fazer a pergunta que é eu acho extraordinariamente difícil para os arquitetos que estão a construir hoje fazer as opções construtivas estruturais tecnológicas de acordo com os ditames da sustentabilidade eu não invejo quem está na prancha se não houvesse prancha ter que escolher os materiais ter que escolher saber escolher os materiais saber escolher as estruturas e os sistemas estruturais para não querem desgraça do ponto de vista da sustentabilidade ou para não estar no vento contrário à sustentabilidade eu queria perguntar-lhe como é que lida com este problema e principalmente se os arquitetos têm algum espaço para serem críticos da sustentabilidade ou se de hoje para sempre seremos apenas enfim escravos dos parques verdes enfim de toda a demagogia que também existe e que já foi aqui aliás referida quando se fala deste tema e deste tema que em qualquer dos casos é inevitável e obrigado por tudo muito obrigado Jorge palmas ao Jorge muito obrigado pelo elogio pensei que ias quando disseste belíssima que ias entrar por aí para fazer a pergunta mas eu tinha facilidade de responder porque sempre achei que não era a beleza que a arquitetura devia procurar e já até falei publicamente sobre isso o que não quer dizer que se o resultado for esse ele seja ou mau ou de recusar mas acho que não há artista nenhum e não é tanto arquitetos e muito importantes não há artista nenhum que diga que o objetivo da sua arte é a beleza não é possível e arquitetos há arquitetos que pensam que o objetivo da arquitetura é a beleza não mas em relação à questão da sustentabilidade eu devo dizer que desde mais ou menos aquele momento da Expo em que tive contactos com o Varup que de uma maneira ou de outra estava muito mais avançada do que os nossos engenheiros eu já antes tentava isso intensamente lembro-me de estar a pedir aos engenheiros de climatização para fazerem coisas e eu está bem mas nós não precisamos de muito tempo para lá chegar porque não estamos sequer preparados para isso e eu sempre eu sempre achei que havia um espaço a percorrer no sentido de transformar o edifício num digamos num artefacto estável e tão adequado quanto possível àquilo que estava disponível e às questões climatéricas e ecológicas e tal lembro-me perfeitamente disso como uma espécie de objetivo que mantenho no entanto ao longo dos anos os regulamentos foram sempre tornando cada vez mais exigentes nesse aspecto mesmo em Portugal em França então em absoluto em França por exemplo a questão da madeira que eu há bocadinho referia um pouco a brincar em relação à Suíça mas que também acontece é quase uma exigência nós hoje em França se quisermos construir a madeira é a base é o ponto de partida e de chegada e há uma série de questões que nós podemos ou não aderir completamente mas que não são o caminho do mal quer dizer têm coisas extremamente positivas a questão a atenção à natureza a utilização de materiais corretos e adequados o combate contra o carbono quer dizer tudo isso é extremamente positivo e portanto nós não podemos imaginar que esse não é o caminho do futuro é com certeza e progressivamente e dentro das possibilidades de cada arquiteto nós devemos ir caminhando nessa direção é um facto que depois há um grande aproveitamento mais ou menos demagógico dessas questões mas temos que passar um bocadinho ao lado e tentar ir cada vez mais nesse sentido no sentido de pensar que a arquitetura é uma atividade do ponto de vista social extremamente importante e que ela é importante não tanto por esse objetivo da beleza mas sim para resolver problemas que nós sentimos cada vez de uma forma mais crua que é que são os que têm a ver com a existência de tantas pessoas deslocadas e sem abrigo propriamente portanto isso é uma questão tão urgente tão evidente e tão gritante que se a arquitetura pode e deve existir tem que ter a ver com isso portanto esse ponto é completa e objetivamente aquilo que tem que ser considerado e referido depois teremos que ir ultrapassando as demagogias e caminhando cada vez mais nesse sentido muito bem muito obrigado bom penso que já estamos aqui há muito tempo eu acho que o senhor diretor ainda quer fazer há muito tempo e há muito frio e queria agradecer imenso à Casa da Arquitetura o facto de nos ter dado a oportunidade de conversarmos e eu agradeço a conversa e eu agradeço também muito esta conversa foi ótimo bom obrigado a todos as minhas palavras exatamente para os agradecimentos e para os agradecimentos de um longo processo e deixar alguma reflexão também sobre sobre este culminar deste processo que foi esta conferência e que mostra realmente a importância do arquivo de arquitetura porque como ficou aqui provado existem projetos belíssimos que nunca chegam a ver a luz do dia e que não ficam conhecidos se não forem arquivados e mostrados para que possa haver estudo publicação reflexão e é muito cerca de 70% eu digo isto muitas vezes cerca de 60% e dizem as órgãos profissionais que até ultrapassa os 70% 75% do trabalho dos arquitetos nunca chega a ser construído e esta magnífica conferência que o João Luís deu hoje mostra quantas ideias e quanto trabalho está aqui de tanto valor do João Luís foram 11 meses de exposição começaram com o trabalho quase 2 anos antes a partir do depósito do acervo do João Luís e portanto o meu primeiro agradecimento é naturalmente para o João Luís o agradecimento por ter escolhido a casa para depositar o seu acervo pelo enorme entusiasmo que teve com o processo com a exposição com o catálogo com o programa paralelo aliás sempre disponível a poder participar eu às vezes falava com a Marta Marta não estamos a abusar um pouco do João Luís e ele mantinha sempre essa disponibilidade naturalmente o rigor que o João Luís coloca nos trabalhos de projeto e na obra na sua arquitetura é o mesmo rigor com que olhou esta exposição apesar como nós brincávamos no processo de ser o objeto de análise mas sempre teve uma opinião sempre teve um contributo a dar em todo esse processo e portanto João Luís não só pelo trabalho que fizeste ao longo destes 40 anos não só por teres entregue o teu acervo para que outros possam agora estudar a partir do trabalho da casa o teu próprio trabalho mas também por teres participado neste processo neste longo processo que foram 11 meses de exposição foram mais de 15 mil participações em 14 atividades do programa paralelo que teve conferências debates maratonas lançamentos catálogos de outros livros inclusivamente existem e é preciso que isto se reflita também quando fazemos o balanço do que foi um processo como este que demorou tanto tempo que demorou tanto esforço é que houve mais de 3 mil visitas guiadas à exposição de João Luís Carilha Graça isto reflete também o trabalho que é necessário fazer que há ainda muito a por fazer mas que nos deixa muito contentos aqui à Casa da Arquitetura porque a Casa da Arquitetura naturalmente arquiva fisicamente o trabalho arquiva depois digitalmente promove a investigação acolhe investigadores agora inclusivamente este ano vai lançar as bolsas para doutoramentos com a FCT isto tudo no âmbito do necessário trabalho de reflexão sobre a arquitetura mas também tem este papel de promover a arquitetura junto da sociedade para que ela seja mais bem entendida mais bem compreendida e estas visitas guiadas na qual nas quais participaram muitas pessoas os curadores o João Luís inclusivamente que faz amanhã a última visita portanto esse é o ponto final desse culminar de trabalho e que tiveram mais de 3 mil pessoas eu queria eu queria agradecer também naturalmente e tentar seguir ser ordenado ao João Luís como já agradecia à Marta por todo o trabalho o empenho e o esforço colocou nisto eu fui uma curadora única de todo este este trabalho apesar de ter no programa paralelo ter o feito comigo ou ter dado alguma participação mas isto é um enorme trabalho que normalmente até é feito por dois curadores em paralelo ela fez sozinha e portanto de grande coragem desde logo quando foi desafiada aceitou e não se amedrontou e enfrentou muito bem até ao último minuto todo este grande desafio Marta muito obrigado depois naturalmente há Inês Lobo que não estando aqui presente fez um trabalho fantástico acho que as palavras do Jorge Figueira são representativas do elogio que podíamos ter feito à exposição é também de uma fineza de desenho que culmina na relação com o João Luís Carilho da Graça que teve também essa participação na exposição e que é lindíssima inicialmente quando se via as estruturas e as pessoas que vinham cá e assistivam à construção questionavam-se como é que seria a exposição como é que iria funcionar sendo tão zigzagueante e levando as pessoas até ao final e depois voltando a trazê-las ao início neste exercício de flashback e depois voltar ao tempo como é que seria e resultou muitíssimo bem e portanto queria aqui registar o imenso trabalho da Inês que não fez um mas três trabalhos e eu acho que é também reflexo da forma como os arquitetos trabalham até conseguir se encaixar em todos os objetivos do dinheiro que a Casa de Arquitetura tinha para levar a exposição e portanto a Inês Lobo um muitíssimo obrigado pessoalmente também ao Pedro Falcão designer não só do trabalho da exposição mas do catálogo o catálogo é o que fica para além da exposição das reflexões que se trouxeram no catálogo e a beleza estética que teve o trabalho do Pedro Falcão toda a gente que participou no catálogo estes convites que nós fizemos inclusivamente o Frampton dizendo não ter visto as obras conseguiu escrever sobre elas mas foram várias pessoas muitos deles conheciam a obra muitos deles participaram inclusivamente nessas obras e eu quero a eles também agradecer quero agradecer também a todas as pessoas que estavam no escritório João Luís Carrilho da Graça e que tiveram um enorme trabalho a preparar a documentação a organizar porque normalmente e também serve de lição à Casa da Arquitetura que se lança nestes trabalhos com enorme entusiasmo normalmente os arquivos vêm para as instituições estão a ser trabalhados durante dois três anos preparados escandalizados recuperados até o papel o trabalho que se faz nos arquivos e só depois é que se pensa começar a fazer uma exposição e aqui quase começamos a fazer ao mesmo tempo e portanto também à Casa mas também às pessoas que foram preparando no escritório de João Luís todo este material e que ainda vão continuar a trabalhar porque João Luís como vemos está com no auge da sua forma a continuar a produzir a fazer muitos concursos portanto vai continuar a haver muito trabalho para organizar para vir para a Casa da Arquitetura a todos eles que é um grupo grande muito obrigado queria na pessoa do Nuno agradecer a todas as pessoas que participaram neste programa paralelo foram muitas muitas delas vieram de longe muitas delas fizeram-no por amizade ao João Luís Carrilho da Graça e portanto a Casa da Arquitetura que os recebeu e recebe como eu diria Casa dos nossos amigos é a nossa casa também e esta casa não é mais do que a Casa da Arquitetura e a Casa dos Arquitetos dos amigos dos arquitetos que gostam da arquitetura por fim eu queria naturalmente agradecer a toda a equipa da Casa da Arquitetura a Carla Bacos ao Júlio Serra e ao Manel Gonçalves da Produção fazer um trabalho extenso que acompanharam o João Luís a Inês o Pedro Falcão a Marta e que tem como responsabilidade fazer cumprir com rigor os orçamentos que a Casa tem para gastar querer também agradar e ir ao encontro dos desafios que o curador e o próprio João Luís e a Inês iam lançando e portanto é importante haver esta capacidade de ouvir de perceber o que vamos fazer diferente o que é que podemos fazer igual e portanto foram de uma enorme resistência também e quando digo resistência nesta perspectiva de trabalho árduo depois ao trabalho do arquivo ao Zé Fonseca e toda a sua equipa nesta recepção e preparação do material para poder estar tão rapidamente à vista de todos a comunicação porque dela também depende o sucesso de nós chegarmos a várias pessoas e ao serviço educativo que nos ajudou a descodificar a mensagem que estas obras tinham à população ou ao conhecedor da não arquitetura e que tinham curiosidade em conhecer a obra de João Luís eu diria que este é apenas um primeiro momento nós dissemos que no programa paralelo tivemos quatro momentos com 14 atividades mas globalmente e se nos afastarmos temporalmente o trabalho que o João Luís Carrilho da Graça deixa aqui à Casa da Arquitetura e este é apenas o primeiro momento da reflexão muitos vão seguir provavelmente muitas edições iremos apoiar muitos investigadores virão à casa e provavelmente outras exposições irão fazer onde participa o João Luís Carrilho da Graça e que a Casa da Arquitetura tem como missão cuidar desse acervo mas também divulgá-lo e por último agradecer a todos as pessoas que participaram neste programa paralelo nas visitas estas 15 mil pessoas que passaram aqui pela Casa da Arquitetura e que vieram ver e digamos apreciar aquilo que o João Luís Carrilho da Graça fez ao longo de 40 anos da sua profissão destes primeiros 40 anos e que desejar João Luís pessoalmente que continues a produzir a arquitetura com tanto entusiasmo como o que pões nas pequenas coisas que fazes não só na terra da arquitetura mas nas exposições nas conversas nos debates toda a energia rigor que colocas em tudo eu queria te agradecer e desejar que continues por muitos e muitos anos muito obrigado a todos eu gostava também de agradecer faço minhas as palavras do Nuno que agradeceu a quase toda a gente e que eu também naturalmente tenho que agradecer só se esqueceu de uma pessoa que foi ele próprio e portanto eu agradeço ao diretor executivo desta casa a amizade a simpatia e o profissionalismo com o que fui aqui recebido muito obrigado obrigado por nos terem acompanhado lembramos que o arquiteto Carrico da Graça e a arquiteta Marta Sequeira regressam amanhã às 11 para uma visita orientada à exposição e o que eu acho que é